O que esta a frente? O que esta a frente? O que esta a frente? 4, 3, 2, 4, 2, 3 Agora! Ei, saca da parede... Atenção, não está entrando. Pegou nele. Pegou na arma. Parou, parou, parou. Pegou na arma não? Pente-cheque, pente-cheque, pente-cheque. Pente-cheque, peraí. Luiz. Cala voltinho, pente-cheque aqui. Vai, vai, peraí. 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 Peraí, peraí. Peraí. Juiz passando, juiz. Vai lá, juiz. Peraí.